Fala aí pessoal do Projeto 3.9 ou do Projeto DZ, quero mandar aqui um abraço para a galera que está assistindo e que é da Academia Ponto de Aumento, vocês estão no lugar certo. Ó, detalhe, no vídeo anterior eu falei sobre os estudos de nota longa na boquilha, mas ainda não concluí, vocês viram quebrando um galho e hoje vocês vão aprender a estudar de forma correta esse estudo porque teve pessoas que não conseguiram tocar nem sequer uma nota na boquilha, só conseguiram tocar apitos e agora essas pessoas já conseguem tocar notas e estão preparadas para o próximo level desse estudo que trouxe muito resultado para você que está me assistindo. Você ficou impressionada, impressionado, eu também. Fico impressionado a cada dia que eu estudo notas longas na boquilha. Agora o que você precisa pensar, eu já disse aqui no Projeto 3.9, você não pode ficar mudando de exercícios. Eu já disse isso aqui, domine esse exercício. Então agora vamos aprofundar a concepção desse estudo em nossas mentes, no nosso coração, para que a gente possa fazer do modo correto e assim vai produzir ainda mais evolução. Poxa vida, mano, eu já evoluí demais com aquela nota longa, 830 Hz, agora o que vem por aí? Vem muita coisa boa. Então prestem atenção porque isso aqui é dica de ouro. E o que a gente faz com ouro? A gente compartilha, não é verdade? Ô mão de vaca, mão de vaca. Michael, você é mão de vaca, Michael? Michael, cuidado, Michael. Ame o próximo. Compartilhe essa ideia com os seus amigos, Michael e você também. Compartilhe essa ideia com os seus amigos. Então vamos lá. Eu falei sobre posicionamento aerodinâmico no vídeo anterior da língua. Eu falei que é fácil tocar o sax montado, mas é difícil tocar com a boquilha, né? Porque a definição do som na boquilha é muito mais difícil, cansa mais a musculatura. Então eu falei sobre resistência. E hoje eu quero falar ainda mais sobre resistência, porque nós vamos precisar entender que para o estudo de boquilha ficar sensacional, nós precisamos tocar notas graves na boquilha. Então, 830 Hz é uma nota aguda, né? E aí o que você precisa fazer agora? Você precisa começar a treinar notas graves. Você pode fazer aí tipo de um glissando, tipo de um fall, que é basicamente descendo a afinação. Até encontrar um ponto que é o ponto do apito, que é a hora que você já quase não está mais relando na palheta, e aí dá um apito. Vamos buscar isso aí? Opa, chegou! Então tente encontrar esse apito no grave. Então se você conseguir fazer esse movimento até chegar no apito, você conseguiu soltar muito bem a sua embocadura. É claro que abaixo do apito, aqui, tem outras notas. Mas como você percebeu, essa nota teve muita oscilação. Então quanto mais grave, quanto mais grave, mais difícil fica o estudo, porque a boca vai se abrindo e vai ficando mais difícil deixar a boca parada. Ela vai querer tremer. E esse é o problema. Porém, esse problema é a solução para a nossa embocadura. É a solução para a nossa sonoridade. Então tente, nesse momento, tocar notas graves na boquilha. Então, coloquei aqui 739 Hz. Será que você consegue tocar 739 Hz na sua boquilha? Se você conseguiu, com certeza você tem uma embocadura aí na média a respeito de pressão, tá? A respeito de mordida. Porém, ainda está agudo. Nós precisamos descer muito mais, ó. para fazer esse estudo ser um estudo muito eficaz para a nossa sonoridade, ó. A área do apito é complicada. Então tente encontrar as notas mais graves. Porém, agora você precisa ser organizada. Organizado. Assim como a galera da escola, da academia, ponto de aumento. Eles são organizados. Por quê? Porque já tem uma apostila com vários recordes para eles buscarem em notas graves. Então o cara chegou até o... 600 e poucos Hz. Então esse foi o recorde dele. Amanhã ele tenta quebrar esse recorde. E já tem uma tabela. Eles têm acesso a uma biblioteca. Eles têm acesso a uma apostila nível 1, nível 2, nível 3, etc. Então lá eles têm essa organização. Você que está aqui no projeto 3.9, você precisa criar a sua organização. E é fácil. Como você faz isso? Você precisa pegar um afinador e ir tocando notas na boquilha e anotando os hertz daquelas notas. Então, qual é o hertz da nota lá bemol no tenor? 719? Então, você vai anotando. Na boquilha de sax alto. Você tem quatro saxofones? Faça uma organização para os quatro saxofones. Vá tocando notas com a frequência. Por quê? Por quê e para quê? Todas as vezes que eu toco com a frequência, então estou tocando aqui na boquilha, ouvindo a frequência, a minha percepção é ajustada. Então, é importante tocar juntamente com a frequência, porque essa frequência vai ajustar a sua percepção. Porque não adianta você ter uma ótima sonoridade e ter uma péssima, uma percepção horrível. Por quê? Porque aí você vai ter um baita som completamente desafinado. Então, você precisa ter uma ótima percepção. E para ter uma percepção, você vai precisar ficar um tempo tocando e ouvindo. Tocando na boquilha, notas quanto mais grave, melhor. Sem oscilação. No vídeo passado eu falei sobre a oscilação. Então, mantendo a nota paradinha durante três minutinhos. Se você fizer isso todos os dias, depois de um ano, o seu som é lindaço. E aí você não vai ficar igual uma doida, um doido atrás de setup diferente. Aí fica a dica. Ficar trocando toda hora de setup é complicado, porque você vai ter que reconstruir o molde da sua embocadura. Como o molde da sua embocadura? Se você não sabe, a embocadura é desde a garganta. Então, tem notas que a gente abre a garganta, tem notas que a gente fecha a garganta, né? Não é tampar a garganta, entupir a garganta, nem como. Mas, esse micromovimento, isso aqui, já dá uma diferença de afinação através da abertura e fechamento da garganta. com o auxílio da língua, o posicionamento aerodinâmico da língua, isso tudo deixa o seu som bonito ou deixa o seu som feio. Faz o seu som projetar ou faz o seu som ficar pequenino. Você sopra demais, mas o som sempre fica baixinho. Então, para você ficar ligadona, ligadão, faça uma organização de hertz, pegue e toque todas as notas no sax, as notas agudas, e vai anotando as frequências dessas notas. Depois vai lá no YouTube ou em algum canal que tem essas frequências ou até mesmo no aplicativo TE Tuner ou qualquer outro afinador que tem esse diapasão, esse sustenha, né? Você vai lá e começa a anotar e toca todas as notas. Cada dia você toca uma nota nova para quebrar o seu recorde. A gente precisa sempre, sempre, sempre estar batendo em nós mesmos em recordes, né? Então, assim, se eu conseguir tocar a nota Si, amanhã eu tenho que tocar o Si bemol, depois tem que tocar o La, depois o La bemol, e assim eu estou evoluindo. Assim eu colho frutos. Então, Deus abençoe a todos vocês. Notas longas na boquilha é um estudo fantástico. Não desista desse estudo. isso é obrigatório. Você precisa em todo o aquecimento fazer três minutinhos de notas longas na boquilha. Beleza? Tocando notas graves sem oscilação, de preferência com a frequência, o ré, o som, a gravação junto com você para você trabalhar já sonoridade e percepção. Beleza, galera? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda por Sônia Ruberti